Olha, olha o trem Me trazendo de longe as cinzas do velho leão Olha, olha o trem Não precisa passar a China e mesmo o bagagem do trem Quem vai chorar? Quem vai sorrir? Quem vai ficar? Quem vai partir? Pois o trem está chegando Está chegando na estação É o trem das sete horas É o último do sertão Olha, olha o céu Já não é o mesmo céu que você conheceu Não é mais Vê, olha que céu É um céu carregado e rajados os pés voar Vê, lá vem Deus Delizando no céu Em tribuna de mil negatões Olha, olha o mal Vem de braços a braço Vem do romance astral Amém 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 Amém.